Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã, estamos começando o programa Mão na Roda e hoje recebendo a querida professora doutora Cristiane Rengler Correia Bernardo da Unesp de Tupã. Professora Cris, como carinhosamente a gente gosta de chamar, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Muito obrigada, Paulo. Agradeço o convite. Muito bom. E olha só, para você que nos assiste, né, brilhantemente, né, esse currículo aqui da professora Cristiane. Graduação em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela PUC de Campinas, mestrado em Comunicação pela Unesp, doutorado em Educação pela UFMS, pós-doutorado em Divulgação Científica pela Universidade de Dartmouth. Isso, Dartmouth. Nos Estados Unidos? Estados Unidos. Olha que bacana, a gente vai falar bastante sobre essa parte de Divulgação Científica hoje, né, Cris? Vamos, vamos sim. E também possui a livre docência em Comunicação pela Unesp e é atualmente professora do Departamento de Gestão, Desenvolvimento e Tecnologia, que é o GDTEC da Unesp de Tupã. Isso mesmo. Que currículo, hein? Muito bom. Cris, para a gente começar esse nosso bate-papo, fala para quem nos assiste, quem que é a Cristiane Hengler? Quem é a Cristiane? A Cristiane é uma professora, né, sou casada, tenho dois filhos. Quais os homens dos filhos? O Roberto, que mora no Canadá, está fazendo o segundo doutorado dele lá e é músico. E a Fernanda, que está fazendo mestrado na USP. E o meu marido também tem doutorado, também é uma família acadêmica, né, e trabalha numa psicultura lá na cidade de Rio-Holândia. Eu sou de Itirapina, sou nascida, né, eu sou nascida, na verdade, em Rio Claro, porque Itirapina não tinha maternidade, então a gente ia nascendo na cidade vizinha, né. Itirapina, aqui no estado de São Paulo mesmo, para quem não conhece, ali na região de São Carlos, de Brotas, né. Estou aqui em Tupã desde 2010, mudei em dezembro de 2010 para cá. E é isso, trabalho na Unesp, essa é a minha breve história. Excelente. E hoje o seu filho faz o segundo doutorado em que área, Cris? Ele fez o primeiro doutorado em filosofia, aqui no Brasil, e agora ele está fazendo em literatura, o segundo doutorado dele. Perfeito, e vale ressaltar também que ele é destaque lá no Canadá, né. É, ele esteve aí na mídia. Fala um pouquinho aí dessa parte que ele atua também. É, ele é músico, né, e agora recentemente ele foi o primeiro brasileiro a entrar no The Voice do Canadá, que é um The Voice do Quebec, na verdade, que ele é em francês, né. Então, ele participou, foi o primeiro brasileiro a fazer parte desse The Voice. Olha só, que legal, hein. Muito bom. Muito orgulho. Muito orgulho. E a sua filha, ela faz o mestrado? Faz o mestrado na USP, em moda e têxtil. Ela fez moda na UEM, e hoje ela está fazendo o mestrado, quer seguir a carreira acadêmica também. Muito bom, quer seguir os passos da mãe. Gosta de estudar. Que legal. E falando em estudar, o que que te motivou a fazer o seu curso de graduação, né, na área aqui de comunicação social, comunicação e jornalismo? Então, na verdade, eu brinco que eu fui enganada, porque eu queria fazer letras. Eu gostava muito de literatura, e eu queria fazer letras. Quer dizer, minha mãe era professora. Minha mãe era professora primária, né. Ela falou, não, você vai ser professora. E eu falei, é, mas é que eu gosto. Não, não. E aí, ela e a minha professora de português falavam assim, não, vai fazer jornalismo. Você sai, né, dessa carreira de professora. Eu, mas não gosto. Não, mas olha só. E aí, um dia, essa minha professora pegou um jornal de literatura e trouxe para mim. Ela falou, você vai trabalhar nesse jornal aqui. Que era um jornal voltado para literatura, especializado, né. E aí, eu fiquei encantada com o jornal, né. E eu falei, ah, então é isso. Então, eu brinco que eu fui enganada, porque quando você chega na faculdade, você vê que nem sempre você vai trabalhar onde você quer, né. Exato. E já na faculdade, eu comecei a dar aula no Estado. Faltavam professores naquela época. E eu comecei a dar aula de língua portuguesa no Estado. Na cidade de Sumaré, que fica na região de Campinas ali, né. E eu falei assim, puxa, é o lugar que eu gosto de estar, né. Então, assim, eu fugi de ser professora e depois acabei voltando a ser professora, né. E na faculdade, eu percebi que era isso que eu queria mesmo, né. E aí, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu comecei a fazer letras. Só que aí, em seguida, eu fui chamada para trabalhar na TV Globo de São Carlos. Que eles estavam procurando profissionais que fossem da região e que tivessem a faculdade de jornalismo, né. E aí, eu comecei a trabalhar. TV era a última coisa que eu queria. Eu não queria trabalhar com TV. Eu gostava do texto escrito, né. E acabei na TV. E aí, por conta disso, não consegui continuar a faculdade de letras, né. Perfeito. E o que você fazia nesse seu primeiro trabalho aí na TV Globo? Então, primeiro eu entrei, existia uma coisa que nem sei se existe hoje, mas chamada rádio escuta. O rádio escuta era aquele que ficava escutando o rádio mesmo. Que ficava escutando as notícias, inclusive o rádio da polícia, na frequência da polícia também. Para descobrir o que estava acontecendo. Então, a gente escutava os rádios, né, as rádios da cidade e escutava a frequência da polícia também. Para saber dos acontecimentos, né. Isso, para levantar conteúdo. Para levantar conteúdo, para fazer pauta, né. E aí, em seguida, eu passei a produção, né. Fazer a pauta mesmo. Depois, você vai crescendo, né. Fui para edição, trabalhei em edição. Mas sempre, nunca quis trabalhar na frente das câmeras. Sempre preferi o trabalho do texto, né. Da organização da pauta, dos roteiros, de agendar entrevista. Fazer esse bastidor, né, que quase ninguém conhece. E que honra, nossa, então, tirar você de trás das câmeras hoje e trazer para frente das câmeras. Pois é, pois é. Que legal, Cris. Que ótimo. Muito bom. E aí, depois da TV Globo, você foi para onde? Então, eu trabalhei um tempo em São Carlos e trabalhei um pouco na TV Globo de São José do Rio Preto também, né. Que depois que eu me casei, fui morar lá. E também trabalhei no SBT, que eu te falei até que eu trabalhei na sucursal de Rio Preto, mas era em Aracatuba, né. Que era a regional. Trabalhei também em jornal impresso. Eu fui chefe de reportagem de um jornal chamado Dia e Noite, em Rio Preto. Um jornal bem antigo de lá, hoje não existe mais. Trabalhei muito com assessoria de imprensa também, fui assessora de imprensa da OAB, seccional de São Paulo. Fui assessora de imprensa de hospitais, de uma rede de plano de saúde. Trabalhei bastante com essa área, né. Até com sindicato rural, clube. Quando você mora em cidade pequena e você é jornalista, né, as pessoas vão te procurando. E como você ganha pouco, normalmente, né, nas cidades pequenas, você tem que ir juntando um pouquinho daqui e um pouquinho dali, né. E aí, quando eu estava em São José do Rio Preto, eu, um diretor de uma faculdade lá, foi conversar com o meu chefe, falando se tinha algum jornalista lá que tinha alguma habilidade para dar aula. Porque ele estava precisando de um jornalista para dar aula na faculdade de jornalismo, lá em Rio Preto. Mas ele queria alguém de mercado, ele não queria alguém de academia, ele queria alguém que tivesse experiência de mercado. E aí, o meu chefe falou, ó, tem uma professora aqui que há muito tempo atrás ela deu aula e tal, né, se você quiser conversar com ela. E aí, eu fiz um teste lá, fui, deu uma aula, os alunos gostaram, eu gostei também, né, porque sempre era o que eu queria, na verdade, né. E aí, fui para a academia, sim, não tinha nenhuma formação, só tinha faculdade, não tinha nem especialização. E aí, daí, que eu comecei a buscar me qualificar, porque eu descobri que realmente era onde eu queria estar. Perfeito, aí você foi fazer o seu mestrado, inclusive você fez em comunicação pela Unesp. Isso. Unesp de onde você fez? De Bauru. De Bauru. De Bauru, eu morava em São José do Rio Preto, viajava, né, para ir fazer o mestrado. Toda semana aí, assistia a aula, inclusive grávida. Olha só, meu primeiro filho. Da minha segunda filha. É. E, então, assim, era uma vida bastante sacrificante, né. Com certeza. Bastante sacrificante. E quando eu terminei o mestrado, aí logo o diretor me convidou para ser coordenadora do curso. E aí, eu estava com um bebê pequeno, né, e eu falei assim, não, eu tenho que escolher aonde eu vou ficar. E aí, eu falei, não, é a academia que eu quero, é aqui que eu vou ficar. E aí, eu saí da TV e fiquei só na academia. Até então, você estava no SBT, fazendo mestrado, mãe de um filho e grávida de outro. E grávida de outro. Meu Deus, que correria. E nessa época, eu já estava na Globo, porque em São José do Rio Preto, eu entrei primeiro na SBT, fiquei muito pouco tempo, e aí já fui para a Globo. Perfeito. Olha só que bacana. E depois, então, que você terminou o mestrado, continuou na carreira acadêmica e foi fazer o doutorado na UFMS. E fui fazer o doutorado. Eu estava em São José do Rio Preto, tinha terminado o mestrado e surgiu uma oportunidade, eu estava como coordenadora de curso lá. E a Estácio me convidou para ir coordenar o curso de jornalismo deles lá em Campo Grande. O meu marido tem irmãos que moram em Campo Grande, então ele achou uma oportunidade da gente, perto da família, a gente nunca tinha ficado perto da família. E ele não estava muito contente na empresa que ele estava, ele falou, vamos embora, recebemos essa proposta. E aí nós fomos para Campo Grande e eu fui coordenar esse curso lá. Fiquei um ano só na coordenação, subi para a direção acadêmica, fiquei mais um ano, me chamaram para ir para a Estácio de Recife. E aí meu marido estava trabalhando lá em Campo Grande, conseguiu transferência para Recife e nós mudamos para Recife. Então você já morou no Brasil de norte a sul. Olha, eu morei em 13 cidades brasileiras. Que bacana, que experiência, que bagagem, né? Pois é, é muito bom. Eu falo sempre para os alunos, né? Eu falo assim, vocês vão me ver falando de exemplos de norte a sul do país, porque eu já morei em muitos lugares mesmo. Que legal. E falando, inclusive, em morar em vários lugares, você fez o seu pós-doutorado nos Estados Unidos. Comenta também sobre esse pós-doutorado, que inclusive foi em divulgação científica. Isso. É o meu tema de pesquisa, né? O meu doutorado eu fiz com o Marcelo Gleiser. O Marcelo Gleiser é um físico, só que ele faz muita divulgação científica. E ele trabalha, ele fez inclusive um fantástico, ele tinha um programa chamado Poeira nas Estrelas, né? E hoje ele escreve muitos livros, ele tem um programa na internet chamado Física para Poetas. Então ele faz muita divulgação científica. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele lá. Ele está já há mais de 30 anos nos Estados Unidos. Ele está na Universidade de Dartmouth. Fica em Hanover. É bem lá em cima mesmo. Fica no estado de New Hampshire. E quase divisa com o Canadá, lá em Simão. E aí eu fui para lá e graças aos contatos que ele tinha com muitos brasileiros e não brasileiros que estão lá há muito tempo, eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas da NASA. Uma delas é a Rosalie Lopes, que é uma das mulheres brasileiras, né? Que ficou muito conhecida por descobrir um asteroide, dar nome e tudo mais. Ela e a do Ilha de Melo, que é outra chamada Mulheres nas Estrelas, né? Um programa que elas têm. Tive essa oportunidade de ir lá conhecer e saber como é que funciona a divulgação científica, de conhecer o parque que eles têm lá, voltado para a divulgação científica. É igual um parque da Disney mesmo, né? Fica lá no Cabo Canaveral, chamado Kennedy Space Center. E eles trabalham com muita divulgação científica. Então, escolas vão para lá para que conheçam sobre ciência, né? A cultura científica nos Estados Unidos é muito forte, né? Coisa que a gente vem tentando divulgar aqui no Brasil, né? O Pint of Science, que nós fizemos agora recentemente, né? São ações de divulgação científica. Eu gosto sempre de contar uma historinha da importância da divulgação científica, que a NASA, né? Quando eu estive lá, eles me contaram que, na época da Guerra Fria, que se começou a investir muito dinheiro, né? Em levar o homem para o espaço, para ver quem ia chegar primeiro, né? Os norte-americanos, eles ficavam muito bravos com isso. Por que a gente está precisando de tanta coisa aqui embaixo? E por que está gastando tanto dinheiro em levar o homem para o espaço, né? E aí, eles começaram a divulgar as pesquisas que eles faziam para o homem e para o espaço, retornavam em muita tecnologia aqui para a Terra, né? Então, eles começaram a mostrar, olha, por exemplo, o capacete que você usa hoje, né? Para andar na tua moto, é mais leve. Por quê? Porque foi graças a um material que eles desenvolveram para levar o homem para o espaço, porque não podia ser muito pesado, por causa dos equipamentos todos. Então, hoje você tem uma tecnologia aqui que não foi desenvolvida para cá, foi desenvolvida para o homem e para o espaço, mas que hoje você usa, né? Cafeteira, elétrica, as tomadas, né? Para manter iluminado, para saber onde que vai acender, né? Isso tudo são tecnologias que foram desenvolvidas para o homem e para o espaço, que as pessoas usam hoje aqui, né? E que muitas vezes passa desapercebido, né? Passa, porque as pessoas não sabem, né? Então, a crítica é muito grande, né? E aqui no Brasil sabem menos ainda, né? As pessoas conhecem muito pouco de ciência, né? A gente precisa de um letramento científico muito maior. Tanto que a gente tem uma parceria aqui com a Prefeitura, né? Você vai até participar agora. Isso. A gente tem duas edições já. Até agradeço o convite. Duas edições já do letramento científico, justamente para a gente poder divulgar mais a ciência, né? Não só o que tem sido desenvolvido em formato de tecnologia, mas o fazer científico. Como que a gente faz ciência, né? E isso é importante para a população compreender, né? Para ela saber que quando ela lê uma notícia sobre uma nova descoberta, um novo medicamento, uma nova forma, uma nova tecnologia, seja qual ela for, teve muito estudo por trás disso. Não foi assim, né? De um dia para o outro que surgem essas coisas. Então, que a gente estuda muito, a gente se dedica muito para que a gente possa levar essa ciência, não só para a tecnologia, mas a tecnologia é o jeito mais fácil das pessoas perceberem a ciência, né? Para conseguir compreender como que é o fazer científico. Não é uma opinião, né? A gente tem dados, a gente tem evidências, né? A gente tem estatísticas, a gente tem uma série de instrumentos para que a ciência realmente funcione. Perfeito. Tem metodologia. Tem metodologia. Tem resultado. Então, não é um machismo. Não. É ciência, efetivamente. E é isso que eu tento levar nas minhas pesquisas, né? A minha pesquisa atual, eu tenho trabalhado com políticas públicas, né? Como que as políticas públicas estão se apropriando das evidências científicas, né? As evidências científicas estão sendo levadas para as políticas públicas? E se não estão, como que a divulgação científica pode ajudar isso, né? Porque dificilmente um deputado, um senador, um ministro, ele vai pegar um artigo científico e falar, ah, esse artigo aqui eu vou me embasar nele para fazer uma política pública, né? Ele precisa dessa tradução. Do mesmo jeito que a população, de maneira geral, precisa de uma tradução, né? Porque a gente escreve para os nossos pares, né, Paulo? Perfeito. A maior parte das vezes, né? Para outros cientistas, vamos dizer assim. E, normalmente, as pessoas não conseguem, às vezes, compreender, dependendo da área, áreas muito complexas, como a física, física quântica, né? Áreas, assim, que são bem... a sua área é uma área bem complexa. As pessoas, às vezes, não conseguem compreender. Então, precisa dessa tradução, vamos dizer assim, né? Para a população compreender. E os políticos também precisam disso, né? Políticos e empresários também, né, Cris? Sim, sim, porque é super importante. Há pouco tempo eu procurei até aqui, a prefeitura, a gente foi apresentar resultados de um trabalho de um médico que eu oriento aqui, que estudou a questão do agrotóxico no leite materno. Eu falei, vamos apresentar. Ele foi na Câmara, ele foi na prefeitura. Por quê? Porque as pessoas precisam compreender o que é isso, decorrente do que está acontecendo, para ajudar, né, a nossa população a ter um plano diretor que faça a previsão de onde devem ser instaladas essas casas que vendem agrotóxicos, o trânsito dos caminhões que descarregam isso, as plantações ao entorno da cidade, né? Então, tem uma série de coisas que é super importante que o poder público tenha conhecimento, para que ele possa tomar decisões baseadas em evidências, né? Não é uma decisão de achismo. Ah, eu vou colocar isso aqui porque é mais bonito. Não é assim que funciona, né? Perfeito. Excelente, Cris. Muito bem contextualizado. Tá? Muito bom. Então, a sua pesquisa hoje está alicerçada em divulgação científica. Em divulgação científica. Aplicada em políticas públicas. Mais voltada para políticas públicas. Perfeito. E até falando do nosso tripé dentro da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, né? No ensino, quais as disciplinas que você ministra na graduação, que é no curso de administração, né? E na pós-graduação, que é no PGAD, que é o Programa de Agronegócio e Desenvolvimento. Então, o que você trabalha na parte do ensino na graduação e na pós? Na graduação, eu trabalho com comunicação, né? Comunicação organizacional. É um tipo de comunicação mais para o administrador saber, né? Como ele vai comunicar as suas... Como existe, como ocorre a comunicação dentro de uma empresa e da empresa para fora também, né? Trabalho também com uma disciplina que agora está saindo de matriz curricular, que é a chamada Trabalho Interdisciplinar Orientado. Nosso famoso TIL, né? E ele passou a ser PAEX agora. Que agora é um projeto de extensão, a curricularização da extensão, né? Dentro da matriz. Na pós-graduação, eu trabalho com a disciplina de divulgação científica, né? Trabalho com a disciplina de construção do conhecimento interdisciplinar. Ajuda um pouquinho na de metodologia. Antes eu tocava as duas metodologias, mas agora eu só estou em construção do conhecimento interdisciplinar para eu poder ter tempo de oferecer divulgação científica, porque eu não conseguia ter tempo, né? Perfeito. Então, me organizei agora para ficar nessas duas. Muito bom, excelente. E a parte da extensão, Cris, o que você tem feito? A extensão eu tenho trabalhado bastante também, Paulo. A gente tem dois cursos de letramento com a Prefeitura, né? Um é de letramento científico voltado para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E o outro que começou agora é um projeto que era um edital USP, UNESP, UNICAMP, né? E ele chama Conexões Equitativas. A gente está fazendo esse letramento com o pessoal da USP e da UNICAMP, cada um tem o seu, vamos dizer assim, mini-projeto dentro desse projeto maior. O meu é de podcast, então é um podcast que eu desenvolvi com mais duas com uma aluna que é orientada de doutorado, a Jéssica, e com a Karina, que trabalha na divulgação científica do Instituto Butantan, que foi minha aluna na disciplina de divulgação científica. E aí a gente desenvolveu um podcast que é uma história para a criança, para ela pensar cientificamente. Então, assim, é uma história onde você dá vários indícios, pistas, é para ele funcionar como um detetive mesmo, né? E para ele descobrir o que aconteceu com aquela, naquela historinha lá, né? Então, é voltado para a criança. Essa primeira história ficou muito legal, que é a história que a menina encontra uns passarinhos mortos no quintal, e aí tem todas as evidências para as crianças levantarem por que aqueles passarinhos morreram, né? Então, a criança, desde muito cedo, já ter contato com a ciência, saber quais são pistas, o que é evidência, né? De onde ela pode encontrar as informações para consulta. Então, a gente tem trabalhado isso com os professores, para que os professores trabalhem isso com as crianças, né? Então, assim, é um projeto que eu estou apaixonada, muito legal. Que bacana! E isso já está divulgado, já, Cris? Já, já está divulgado. A gente já começou a trabalhar, já estamos com 63 professoras trabalhando da rede, né, municipal, de terceiro, quarto, quinto e quinto ano. Terceiro, quarto e quinto ano. É... e bem legal. E também, agora, a gente deve inaugurar agora, em agosto, o Museu da Ferrovia, né? Que é o Espaço Museológico Ferroviário aqui da Alta Paulista. Então, a gente está... a gente recebeu da Prefeitura um espaço dentro da estação, né? São três salas. Uma sala a gente criou um laboratório, as outras duas salas são salas de exposição. E a gente está terminando a reforma lá, né? A Prefeitura está terminando essa reforma. E a gente está terminando de organizar tudo para ver se a gente consegue inaugurar agora no começo de agosto. Que legal! Quando for fazer a inauguração, você encaminha para a gente. A gente vai fazer questão de divulgar para todos os tupaenses aí também, né? Com certeza! Vai ser um prazer receber o pessoal lá. A gente quer levar as escolas. Porque o museu, né, Paulo? É uma forma de divulgação científica. Então... E faz parte da história de Tupã, né? E faz parte. E faz parte. A gente já está com depoimentos. A gente está fazendo um documentário com ex-ferroviários e alguns familiares de ex-ferroviários. Contando a história aqui da região. E a gente já descobriu coisas, assim, fantásticas. Muito legais mesmo. Agora, a gente recebeu uma doação de um moço super novinho ainda, mas neto de ferroviário, que é apaixonado por ferrovia. O Rodrigo, ele fez uma réplica da estação ferroviária daqui. Da forma como ela era. Mas, assim, a réplica é de uma perfeição, assim, maravilhosa. Tem até iluminação. Mais de dois metros a maquete. Bem grande mesmo. E muito bonita. Então, a gente faz questão de vocês lá conhecerem. A gente já tem algumas peças, né, em exposição. E agora, a gente vai começar a divulgar para coletar. Porque, até então, como estava em obra e tudo, a gente não tinha nem como receber essas peças. E agora, a gente, se você, né, dá um recado aqui, né, Paula? Tiver uma peça na sua casa que você queira doar para o Museu Ferroviário, ou uma peça, ou um documento, ou uma fotografia, né? E não precisa ser doado também. Se for documento, fotografia, essas coisas, a gente pode tirar cópia, se você não quiser doar. Ou pode também deixar em contrato de empréstimo para a gente, só para a exposição, e depois a gente devolve, né? Então, tem várias formas de ajudar a compor o museu aqui. Ajudar a reconstruir a história, né, da nossa região. Com certeza. É bem provável que muitas pessoas que estão assistindo, né, devem ter tido aí um pai, um avô, um tio, né, que participou dessa história da ferrovia daqui de Tupã. Com certeza. Então, deve ter muita coisinha guardada em casa, né? É verdade. Inclusive, se você me permite, Paulo, uma das histórias que contaram para a gente foi que existia um vagão aqui nesse trecho da ferrovia, que ele vinha atrás de todo o trem de carga, um vagão de passageiro, trazendo estudantes para fazer direito aqui, que o curso de direito era muito conhecido aqui, né, na região toda. E como as prefeituras não dispõem de ônibus, nada para trazer os estudantes, eles conseguiram com a FEPASA um vagão que vinha atrás de todo o trem de carga, né, trazendo estudantes para cá, para Tupã. Então, se você andou nesse vagão, eu gostaria muito, né, de entrevistá-lo ou conhece alguém, né, que participou desse momento histórico aí e a gente está procurando para entrevistar. Com certeza. Depois a gente faz um corte dessa parte da entrevista e você faz uma ampla divulgação disso também, Cris. Que ótimo. Obrigada, Paulo. Bacana. Cris, e falando sobre divulgação científica efetivamente, como que foi esse trabalho que você fez lá nos Estados Unidos, né, envolvendo a NASA, o MIT, a Universidade de Harvard, né, muito famosa no mundo todo, entre outras instituições também? Então, como eu falei, né, o Marcelo tem muitos contatos, né, então, assim, eles me abriram portas que sozinha dificilmente a gente conseguiria, né. Então, na Universidade de Harvard, eu consegui entrevista com três professores, né, de lá, duas brasileiras e um americano, para falar, porque, assim, a pesquisa era uma comparação de como funcionava a divulgação científica nos Estados Unidos e como funcionava aqui no Brasil, né. Então, eu entrevistei pessoas brasileiras que estão fora e brasileiros que fazem divulgação científica aqui também, né, para saber quais eram as principais diferenças e o que que já funcionava bem aqui e o que que a gente poderia trazer de lá que seria legal também para funcionar aqui, né. E uma surpresa que eu tive, muito grande, que eu acho super importante a gente ressaltar, que os brasileiros que eu entrevistei lá nos Estados Unidos, todos eles, sem exceção, eles fazem divulgação científica para o público brasileiro, mesmo estando fora do Brasil. Então, assim, perguntei para todos, né, por quê? É, porque o brasileiro que mais precisa, né, ele precisa, então a gente divulga para o brasileiro. E também é uma forma de devolver aquilo para o país que nos deu a nossa formação, né. Então, assim, é muito legal a gente saber que os brasileiros que estão fora do país também, eles continuam se preocupando com o nosso país, né, que às vezes a gente fala, ah, virou as costas, o Brasil foi embora, né, foi trabalhar em Harvard, foi trabalhar no MIT, né, essas famosas, todos, Stanford também, entrevistei a Tatiana lá, e esqueceram do Brasil, e isso não é verdade. Essas pessoas todas estão muito atentas ao Brasil, né, muitos fazendo todas as suas pesquisas voltadas para o Brasil e fazendo divulgação voltada para o Brasil. Então, foi muito legal. E inspirador também, né? Inspirador, muito inspirador. E, assim, ouvi, assim, depoimentos maravilhosos dessas pessoas, né, ouvindo falar com muito carinho do Brasil. Essas pessoas, elas estão fora porque tiveram oportunidade de desenvolvimento profissional, né, não é só financeira, mais a consciência, né, do que o brasileiro precisa, do que o país precisa, permanece, e eles continuam ajudando, né, então, assim, muito legal mesmo. Tem uma pesquisadora de Harvard que ela chama a Márcia de Castro. A Márcia, ela é colunista da Folha de São Paulo. Ela escreve para a Folha de São Paulo, né, então, essa é a principal divulgação científica que ela faz. Ela faz algumas palestras em escolas também, às vezes até por Meet, né, Então, as pessoas que tiverem interesse, gente, esse pessoal é muito acessível, né, são pessoas muito acessíveis. E ela falou, toda a pesquisa dela é desenvolvida na Amazônia. Toda. Ela está lá em Harvard. Ela falou, eu não quero saber de nada aqui dos Estados Unidos, eu quero saber do meu país. Então, toda a pesquisa dela é desenvolvida na Amazônia. Que legal. está lá na universidade, mas o objeto de pesquisa é aqui no Brasil. É aqui no Brasil. Porque ela está lá, porque lá ela tem os recursos para, né, que às vezes aqui no Brasil a gente tem que dividir, você sabe como é, né, a gente tem pouco recurso para pesquisa. A gente tem que usar o mesmo dinheiro duas vezes. Duas vezes, né, às vezes três, né, Paulo? É. Então, assim, foram formas que as pessoas encontraram de fazer o seu trabalho da melhor forma possível, mas não deixar o país de lado. E isso é muito legal. Perfeito. Muito bom, Cris. Parabéns aí pela sua trajetória nessa parte de divulgação científica. Espero que você consiga trazer muito mais contribuições para nós aqui em Tupã, para o Brasil também. E a gente aqui vai estar sempre de portas abertas para ajudar a divulgar a ciência da forma que você tem falado bastante aqui, tá? Muito obrigada, Paulo. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, acho que não. Eu acho que é isso. Falar para as nossas crianças estudarem, né, eu acho que é uma oportunidade, né, de adquirir conhecimento para sempre, né? A gente que está dentro da academia, a gente aprende alguma coisa nova todo dia. Mas quem não está na academia, o conhecimento é uma das coisas que ninguém tira da gente, né? A gente pode perder dinheiro, a gente pode perder tanta coisa, mas o conhecimento a gente não perde. Então, investir um tempo na sua formação é super importante. Então, eu acho que isso, os nossos professores, eu acho que os nossos professores aqui municipais estão muito bem preparados. Eu estou com muito contato com eles, estou trabalhando com eles e me surpreendo com o preparo deles, né? Tenho aprendido muito com eles também no letramento, né? Eu brinco com eles, vocês vieram aqui aprender comigo, mas quem está aprendendo, na verdade, sou eu, né? Então, é uma troca muito legal. E, assim, eu acho que é valorizar a educação. Os pais têm que falar, dar oportunidade para os filhos de estudar. É a herança que a gente deixa o maior para os nossos filhos. Com certeza, Cris, com certeza, sem sobra de dúvidas, né? Deixa uma mensagem também final para quem nos assiste, ou até mesmo o convite, né? Você bem citou aí da inauguração da estação ferroviária, que logo, logo vai acontecer, né? É isso aí. Então, gente, eu gostaria de dizer, né? Informar que a gente logo vai abrir o museu para visitação, né? Está nos finalmentes aí. A gente acredita que no início de agosto a gente consiga estar com as portas abertas, né? A entrada será gratuita. A gente está dando acessibilidade lá. Estamos cuidando dessas questões, né? Para que todos possam utilizar o espaço museológico. É um espaço público, né? E de muito aprendizado, de muita diversão. E que a gente pode ter um convívio fora das escolas, mas de conhecimento e aprendizado também, tá? Então, fica aqui o convite e também o pedido, né? De que vocês possam doar peças ou documentos ou fotografias que vocês tenham relativas. Até um recorte de jornal, né? Ah, esse aqui não tem importância. Tem importância sim, né? Então, o que você tiver referente à perrovia, a gente está recebendo. E se você conhece alguém que foi ex-perroviário, também nos passar o contato para que a gente possa entrar em contato e fazer entrevistas, que a gente está realizando um documentário. E é isso aí. Muito bom, Cris. Parabéns mais uma vez, tá? E muito obrigado por você ter dado essa entrevista para a gente, tá? Obrigada, Paulo. Muito bom. E vocês que nos assistiram também, muito obrigado pela sua audiência. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com o versículo da Bíblia. E hoje eu trago, então, o que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 7, que diz assim, A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Com tudo que possui, adquire, então, o conhecimento. Desejo, então, que Deus abençoe e proteja você e a sua família. E a gente se encontra, então, na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho